Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela, alma gêmea, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clicar no joinha, vamos ao vídeo. Serena, Hélio e Roberval chegam para falar com José Aristides, Serena Flittes, você precisa me ajudar José Aristides a salvar o Rafael, você precisa me ajudar. Serena explica para o Hélio e para o Roberval que eles conhecem as ervas que ajudam a curar as pessoas, coisas que os da cidade não sabem. E a Serena diz que o homem sábio da sua tribo, o Nindjenig, sabia como curar queimaduras. E o Hélio diz, mas você é um homem sábio também? José Aristides, José Aristides diz não, mas eu fiquei ao lado do Nindjenig até o último dia dele, até ele fazer a longa viagem e ele me ensinou. E o Hélio diz, você pode curar o Rafael? E a Serena diz que o Rafael está muito queimado. Enquanto o Raul está se divertindo com a Madalena, Madalena diz que tem medo que ele esteja apenas brincando com ela. E ele garante que não, que ele é um homem sério e jamais brincaria com os sentimentos dela. E nisso, Raul vai levar a Madalena para casa e pergunta quando ele poderá entrar no apartamento. Ela diz que quando ele pôr uma aliança no dedo dela. Ela entra nisso, Terezinha chega correndo e diz que o Rafael sofreu um acidente e está no hospital. No hospital, Cristina está lá encenando, fazendo o papel da esposa chorosa. Felipe chega e pergunta como o Rafael está. Adelaide diz que as notícias são péssimas. Logo em seguida, Raul chega. E a Cristina diz, que bom que você venha, você é um bom amigo. Raul olha para a Olivia diz, você abandonou o restaurante. Olivia diz o Rafael como se fosse da família. Vem aqui, chega mais. Me diga, você já pagou as dívidas que o Rafael mandou? Raul diz que não. Realmente, dizendo que não teve tempo. E a Olivia diz, espero que você não use disso para não pagar as dívidas só porque o Rafael está no hospital. Você não usaria de um golpe tão baixo. E o Raul mente, dizendo que não. Mas é claro, né gente, que ele não vai pagar as dívidas para sim prejudicar a Olivia. Enquanto isso, na mata, José Aristides, Serena, Hélio e Roberval vão procurar a gila e babosa para passar no Rafael para ajudar nas queimaduras e fazer a febre dele ir embora. E o Roberval diz, mas como vão passar isso nele? Vocês não poderão entrar no hospital. E o José Aristides diz que eles precisam dar um jeito de entrar lá sim para passar aquela mistura no Rafael. Enquanto no hospital, Cristina e Débora entram para ver o Rafael. Rafael, gente, não está nada bem não. Está todo queimado. Está ainda em estado de choque. Consequência da pancada. Cristina e Débora entram para ver. Ai, fingem estar chocadas. E a Cristina diz, como ele está, doutor? E o doutor diz, não está nada bem. E a Débora diz, diga, nós somos fortes. Ele corre risco de vida. E o médico diz, o estado dele é muito grave sim, devido à pancada na cabeça. Ele está em estado de choque. E está muito, muito queimado. Cristina diz, ai, Eduardo, salve o meu Rafael. Nisso, Hélio chega no hospital, chama Adelaide. Felipe, Ciro no cantinho e diz, que a Serena está no carro esperando com José Aristides para ajudarem o Rafael a passar uma mistura do povo da Serena para salvar a vida do Rafael. Ajudar nas queimaduras. Felipe diz que a Cristina não irá permitir, mas ele dará um jeito, porque ele quer que a Serena ajude a salvar a vida do Rafael. Cristina e Débora saem do quarto e dizem, cadê? Mamãe, a Débora diz. Nisso, Adelaide e Felipe chegam e o Felipe diz, eu quero ver o meu pai. E a Débora diz, melhor não. E o Felipe diz, eu tenho direitos, ele é o meu pai. Eu vou entrar. E o Felipe entra para ver o Rafael. Felipe. Fica arrasado, gente. Ao ver o Rafael naquele estado. Eduardo diz que está fazendo o possível. E o Felipe diz, às vezes, o possível é pouco, Eduardo. O possível é pouco, venho, preciso falar com você. Gente, o Rafael não está nada bem. E o Felipe, coitado, fica em choque ao ver o Rafael naquele estado, gente. Todo queimado. Ainda desacordado. Felipe e Eduardo estão conversando. Felipe diz que a Serena e o José Aristides querem ajudar o Rafael com a sabedoria do povo da Serena. Eduardo diz que não, que eles estão fazendo o possível com a medicina. E o Felipe diz, não, o possível, às vezes, não é o suficiente. Permita, por favor, que a Serena ajude a salvar o meu pai. Sabe o quanto o meu pai ama a Serena? Serena. Faria de tudo para salvar a vida dele. Nunca faria mal ao meu pai. Por favor, Eduardo. Permita que a Serena e o José Aristides ajudem a cuidar do meu pai. Eduardo diz, bom, nesses tempos eu vi que há muitas coisas. Que eu nunca imaginei que um dia eu acreditaria com a minha esposa Alexandra. Mas eu acho que isso deve ser uma loucura. Mas o estado que o seu pai tem não tem outra saída. E o Eduardo, então, gente, permite, sim, que a Serena e o José Aristides ajudem a cuidar do Rafael. Logo em seguida, Eduardo entra no quarto do Rafael e pergunta para o médico como o Rafael está. O médico diz que ainda está do mesmo jeito, desacordado e não está nada bem. Eduardo diz, o senhor pode descansar. Eu, como médico e amigo pessoal, ficaria aqui a noite toda cuidando dele. E o médico, então, sai e deixa ali o Eduardo sozinho com o Rafael. Enquanto o Hélio vai avisar a Serena, o Ivan Nojento vê o Hélio Serena ali, em frente ao hospital. E no quarto, a Judite diz para o Eduardo que ele poderá ser expulso do corpo médico se ele for denunciado. Por permitir que um corpo permitir que outras pessoas entram ali para tratar o Rafael com ervas. E o Eduardo diz, o meu amigo, o meu amigo, tem poucas chances. O estado dele é muito grave. Eu farei de tudo para salvá-lo. Logo em seguida, José Aristides, Robert Val, Hélio, Serena entram no quarto do Rafael escondidinhos. Judite diz, isso é loucura. E o Eduardo diz, o que você tem nas mãos, rapaz. E o José Aristides é uma mistura de ervas para passar nas queimaduras do Rafael e tirar a febre do corpo dele. Judite diz, é uma loucura, doutor. E o Eduardo diz, bom, eu também acho, mas temos que acreditar. E o Felipe diz, temos que ajudar o meu pai. Serena diz, é importante, por favor, deixe. E o Eduardo permite, então, que o José Aristides passe aquela mistura de argila nas queimaduras do Rafael. Para tirar a febre do corpo dele e salvar a vida do Rafael. Serena fica ao lado do Rafael, segurando na mão dele e dizendo para ele pegar a vida dela para ele. Um pouquinho da vida dela para salvar a vida dele. Serena beija o Rafael. Nisso, Cristina está ali se fazendo de abre a ocupada. Adelaide está aflita. Cristina diz, eu vou entrar no quarto e ver o meu Rafael. Judite se põe na frente e diz, não acho bom não. A senhora entrar. Doutor Eduardo está fazendo um tratamento. E a Cristina diz, quem você pensa que é para eu impedir que eu entre no quarto do meu marido? E a Adelaide diz, Cristina. E a Débora diz, a Cristina é esposa. Se ela quiser ver, ela pode. Tá. E a Olivia diz, a Cristina vai querer fazer barraco aqui? E a Cristina diz, quem você pensa que é nem da família? Só está aqui porque o meu Rafael empresta dinheiro para você. E a Olivia diz, você pensa que me engana? Está torcendo para o Rafael não se recuperar só para ficar com o dinheiro dele. Você não me engana. Cristina chega na frente do quarto, vai para entrar. Felipe está ali na porta e impede. Cristina fica fazendo barulho ali, dizendo que vai entrar. Que o Felipe não é ninguém para impedir que ela entre. Enquanto dentro do quarto, José Aristides com a ajuda da Serena, ele e o Roberval, estão passando argila no corpo do Rafael. Estão fazendo ritual para curar o Rafael. Nisso, o Ivan chega e pergunta para a Débora onde a Cristina está. E a Cristina está lá tentando entrar no quarto e o Felipe está fazendo de tudo para impedir. Eduardo chega e diz, eu ouvi gritos, Cristina, que é isso? Você não pode entrar. Estou tratando do Rafael. E a Cristina diz, você não pode me impedir, no mínimo, deve estar acobertando algo de errado. Eu vou entrar. E o Eduardo diz, não, Cristina. Cristina, você não pode entrar. E a Cristina diz, eu vou entrar. E o Eduardo fica ali tentando segurar a Cristina. Cristina insiste em entrar no quarto. Eduardo diz, é melhor você ir para casa. Logo a polícia estará lá para te interrogar e saber o que você sabe sobre o incêndio. Cristina. Eduardo insinua que a Cristina se causou aquele incêndio. Enquanto no quarto, o José Aristides está tratando do Rafael, fazendo o ritual. Para curá-lo. E nisso, a Cristina, a Débora, se despede da Olivia do Raul. E o Ivan diz, dona Cristina. Eu vi, eu vi a Serena. E aquele Hélio. E aquele outro índio lá. Entrando aqui, no hospital. E nisso. Débora diz, você deve ter se confundido. E o Ivan diz, eu tenho certeza. A Cristina diz, eu vou verificar. Ah, se vou. Enquanto no quarto, ele, José Aristides e Roberval se despedem. Serena diz que não vai sair e implora para o Eduardo para ficar ali, cuidando do Rafael. Eduardo diz que não pode. E a Judite diz que vai pegar o uniforme de enfermeira para a Serena ficar ali disfarçadinha. Logo em seguida, Judite entrega o uniforme para a Serena. Serena se veste. E a Cristina, a Débora, invade no quarto. Eduardo finge estar ali cuidando do Rafael. E a Cristina nem nota que a Serena está ali, vestida de enfermeira. E a Cristina diz, o que é isso? No corpo do meu Rafael. E o Eduardo diz, Cristina, por favor, saia daqui. Eu já falei que estou cuidando dos ferimentos do Rafael. É uma técnica medicinal. Por favor, Cristina. E a Cristina diz, ai, me desculpe, doutor Eduardo, mas faça de tudo para salvar o meu Rafael. Eu irei para casa. Cristina sai do quarto com a Débora e o Ivan diz, era a Serena? E a Débora diz, você está vendo demais. Não era a Serena, era apenas o Eduardo e as enfermeiras. Agora vamos para casa. E a Serena, gente, passa a noite todinha ali ao lado do Rafael, segurando na mão dele. No outro dia, Débora vai falar com a Cristina e diz, Cristina, me conte o que aconteceu. Cristina diz, ai, mamãe, eu fiquei fora de mim. Quando eu vi que estava tudo perdido, eu sabia que o Ivan tinha um galão de gasolina. Eu fiquei completamente cega, cheguei no ateliê e comecei botando fogo no piano. Quando o Rafael viu, já era tarde demais, mamãe. E a Débora diz, louca, poderia ter morrido queimada. E a Cristina diz, eu não queria matar o Rafael. Eu só fiquei cega de raiva, mamãe. E a Débora diz, bom, se ele tivesse morrido queimado, com essa casa inteira queimada. Assim seria bom. Você seria viúva. Herdaria tudo, Cristina. Mas já que ele está incapacitado, em coma praticamente, você tomará conta de tudo. E a Cristina já sei o que fazer. Débora diz, comece vendendo roseiral. Eurico, vai se despedir do Ivan. E o Ivan se despediu. Eurico disse, sim, ontem à noite. Dona Débora me demitiu. E demitiu a Zumira também. Ivan diz, mas a Zumira não me falou nada. Ivan e a Urico vão falar com a Zumira. Ivan, diz o Zumira como você, embora sem me avisar. Zumira diz, eu acho que assim você fica feliz. E o Ivan diz, você me criou, Zumira. É como uma mãe. Eu não vou permitir que você vá embora. Desfaça as malas agora. E a Zumira diz, não. A dona Débora nos mandou embora. E o Ivan diz, eu posso mais do que você, imagina. Você vai ficar. Na pensão, Robert Val, se achando, diz para Dalila que foi um herói. Que se não fosse por ele, levaram a Serena. José Aristides no hospital, não sabe o que seria do Rafael. E o Hélio diz que nada, ainda deu palpite cerrado. E o Robert Val diz, eu ajudei muito. E a divina disse, alguém ajudou, foi o meu, Hélio. Osvaldo, diz que vai trabalhar. Hélio diz que vai ver a Serena no hospital. E o Félio diz, ela lá com o homem casado, que absurdo. E o seu, ele ia dizer, a senhora só sabe falar mal dos outros. Generosa, diz que vai acompanhando o seu Osvaldo, porque ela quer ir na sorveteria. No sítio, a Laura vai fazer uma visitinha para a Mirna. Mirna serve para o Edmilio, para a Laura. Eles ficam prozeando. Tio Nardo. E o Crispim, estão indo trabalhar. E o Crispim diz que ficou arrasado, quando descobriu que a Anja não era a Anja, que partiu o coração dele. Hélio e Robert Val chegam no Roseiral, José Aristides, e eles vão procurar folhas de babosa, para ajudar no tratamento do Rafael. Na sorveteria, Generosa chega e pergunta para a Yolanda, quem é aquele mendigo? A Yolanda diz que ele perguntou de uma senhora. E ela acha que aquele mendigo, sim, que está procurada a Dona Ofélia, pela descrição. Era a Dona Ofélia. Generosa vai, dá uma esmola para o mendigo e diz, soube que você foi na sorveteria ontem. Gostaria de uma informação sobre uma senhora. Se você me falar o nome, será mais fácil? E o mendigo diz, Ofélia, Generosa, diz, eu a conheço. Na casa da Olívia, Mirelinha vai acordar a Olívia e diz que a Olívia está atrasada para a audiência. Enquanto na Floricultura, Raul está pronto para ir na audiência e diz para o advogado que não pagou as dívidas da Olívia e que vai prejudicá-la. Enquanto na casa do Rafael, Ivan enfrenta a Débora, diz que ela não pode demitir a Azumira de jeito nenhum. E obriga que a Débora readmita a Azumira. E o Eurico ameaça a Débora, dizendo que pode falar muito, que sabe muito sobre a Débora. E que se ela não recontratar Azumira e Eurico, ela vai se ver com ele. Na cozinha, Felipe descobre que é nojenta da Débora. Demite a Eurico e a Azumira. O Felipe diz, eu não acredito, ela não pode fazer isso. Se aproveitando porque o meu pai está no hospital. Ela foi longe demais. Débora chega na cozinha. Débora chega na cozinha. Felipe enfrenta ela e diz que ela não pode demitir a Azumira e o Eurico. E a Débora diz que ela estava com a cabeça quente e que não vai mais demitir que eles podem ficar. E que Felipe pode visitar o Rafael. Assim que Felipe sai, Débora diz agora, eu sou a dona da casa. Vocês me pagam, vocês vão continuar aqui. Mas não porque eu quero, mas já que estão aqui, vão se ver comigo. Logo em seguida, Débora corre no quarto e diz para Cristina que a polícia chegou. Débora e Cristina vão falar com o delegado. Cristina chega toda falsa, fingindo estar preocupada com o Rafael. E diz o senhor, puder voltar outro dia, eu vou visitar o meu maridinho. E o delegado diz, sinto muito. Devo lhe fazer umas perguntas, vou logo ao ponto. Houve um incêndio aqui. Um ferido. Meus homens estiveram no local. E disseram que o incêndio parecia grande demais para ser um simples incidente. E a Cristina diz o que quer saber. E o delegado diz, eu preciso que você me diga o que provocou o fogo. Eu sei que você estava no cômodo que incendiou. Qual a sua participação na tragédia? O delegado põe Cristina na parede. Bem que podia já levar ela algemada e deixar ela lá para sempre jogar a chave fora. Seria perfeito. Enquanto no hospital, Serena continua do ladinho do Rafael, segurando na mão dele. De repente, Rafael abre os olhos. Serena fica feliz. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam, gente? Tomara que o delegado leve a Cristina de uma vez, junto com aquela mãe ridícula dela. Seria perfeito, gente. Se você quisesse que isso acontecesse, escreva nos comentários. Muito obrigada e fica com Deus. Obrigada. 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 Obrigada.